Em Jatai, um casal de empresários foi flagrado transportando mais de 70 quilos de cabelo humano, pois é, de forma ilegal. O produto vinha da Bolívia e tinha como destino salões de beleza de Goiânia, onde seria usado para fazer perucas e apliques de cabelo. No total, foram 70 quilos de cabelos humanos apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal. De acordo com a corporação, o produto usado para confecção de perucas e apliques foi trazido ilegalmente da Bolívia. O casal flagrado, fazendo o transporte do material, contou que o produto foi comprado por 42 mil reais. Inicialmente, eles falaram que não sabiam que era irregularidade, mas como eles não trouxeram nenhuma nota fiscal, nenhum documento da aquisição desse material, é muito suspeito a região de onde eles saíram, porque eles informaram que já tinham feito uma viagem no início do mês passado para a mesma cidade e é uma área que recebe esse tipo de material vindo de outro país, no caso a Bolívia. Por ser transportado irregularmente e sem autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, o produto, o carro e os envolvidos foram levados para a Receita Federal, em Goiânia. Operações com foco nesse tipo de apreensão vão continuar. A PRF alerta sobre os riscos em usar produtos como esse, sem autorização da Anvisa. São materiais humanos que não se sabe a procedência, não se sabe se foram examinados, se estão carregando alguma doença ou algum tratamento específico para sua utilização. E como não teve esse desembaraço fiscal também, ele acabou sendo apreendido e apresentado para a Receita Federal.